Agradece aqui a presença de vocês E gostaria de dizer também que vocês vão assistir dois filmes A primeira sessão chama-se As Aventuras do Avião Vermelho É um filme de animação feito por artistas brasileiros O segundo filme, logo na sequência, a gente vai passar o filme O Palhaço Que é com o ator, diretor e produtor Celto Mello Então vocês vão assistir esses dois filmes A noite está bem gostosa, o ambiente está bem gostoso E a gente está aqui com toda essa estrutura para atender vocês Nosso equipamento de som é para dar realmente essa sensação de cinema